Olá amigos, olá amigas de todo o Brasil, estamos aqui de novo no ar aqui pelo Facebook, mas esse programa será transmitido também depois no nosso canal no YouTube, o Brotar da Semente, e vou pedindo a vocês que se inscrevam lá no nosso canal Brotar da Semente no YouTube, que é a nossa ferramenta de comunicação com vocês, onde nós fazemos os nossos vídeos. Hoje nós estamos aqui com o Marcos André Rodrigues, ele que é um agricultor familiar de Frei Rogério, Santa Catarina, ele também tem um YouTube que chama-se Opinião de Esquerda, então muito importante procurar lá o Marcos André Rodrigues, Opinião de Esquerda no YouTube, se inscrever também no YouTube dele, e ele também está no Facebook, Marcos André Rodrigues, Opinião de Esquerda. Por que nós convidamos aqui hoje o Marcos André Rodrigues? Porque nós vivenciamos no Brasil, pelo menos do dia 6 até o dia 10, uma tentativa de golpe de Estado, promovido por apoiadores bolsonaristas, por agitadores que chegaram a fechar estradas, enfim, promovidos por um pessoal que se dizia combater o comunismo, um pessoal que defendia voto auditável, fechamento do STF, enfim, uma série de barbaridades. Esse golpe, a priori, pelo menos por esses dias, ele fracassou. Pelo menos por esses dias ele fracassou. Mas um dos personagens aí chamou muita atenção da mídia, não sabemos se ele é realmente uma liderança do meio bolsonarista, ou trata-se apenas de um porta-voz, de um pau-mandado aí de empresários, que é o tal do Zé Trovão. Então, é a partir dele que nós vamos tentar dialogar aqui sobre essa tentativa de golpe que o Brasil sofreu nesses dias. Então, boa noite, Marcos André Rodrigues. Boa noite aí, o companheiro Jânio Ribeiro aí. Boa noite a toda a companheirada petista, boa noite a toda a companheirada esquerda, os seguidores aí do Jânio Ribeiro, os nossos seguidores também, né? Então, é isso aí. Nós na luta aqui no Freiro Rogério Santa Catarina, dizer, e para falar, para envergonhar Santa Catarina aí, é que nós temos esse cara aí chamado Zé Trovão aí, que justamente como o Jânio Ribeiro fala aí, né? Tu liga num jornal aí, é Zé Trovão. Tu vai no Facebook, é Zé Trovão. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre esse cara aí, né? Bacana, Marcos. E hoje nós vamos sortear aqui um livro. Então, você aí que quiser concorrer a um livro, eu vou mandar na sua casa, depois eu vou pegar o endereço com você, já está aqui, o envelope já está aqui. É uma promoção aí de apoio aos correios, correios públicos, correios do Brasil. Então, estamos aqui com seis livros que eu separei, eu vou sortear. Uma pessoa vai escolher um desses seis livros, aí depois lá o sorteado vai poder falar lá qual livro que quer. Então, eu tenho um livro sobre Indaiatuba, para quem é de Indaiatuba, sobre três anos da Folha da Gente, um antigo jornal. Aqui tem artigos de várias lideranças políticas de Indaiatuba, artigos sobre o SUS, sobre várias áreas interessantes. Para quem é de Minas, nós temos aqui Herança Maldita, O Desgoverno Tucano em Minas Gerais, um livro do Durval Ângelo Andrade, que hoje é do TCE aqui de Minas, ajuda a entender aqui a situação de Minas. Um livro do Engels, que é o parceiro do Marx, que é sobre a origem da família, da propriedade privada do Estado. Muito importante para quem quer entender por que nós defendemos o socialismo, por que nós defendemos uma sociedade justa. Esse livro é Memórias do Segundo Encontro Americano pela Humanidade contra o Neoliberalismo. Esse tem artigos de lideranças de esquerda do mundo inteiro, e do Brasil também, falando sobre o neoliberalismo. Esse tem um contexto mais lá do ano 2000, mas muita coisa que está dizendo aqui ainda é atual. Esse é sobre o combate à corrupção nas prefeituras, e esse é Sonhar o Futuro Mudar o Presente, Diálogos contra o Racismo por uma Estratégia de Inclusão Racial no Brasil. Então está aí, um desses livros será sorteado para um de vocês hoje. É só escrever aí no chat, eu quero participar do sorteio do livro. Vou escrever o seu nome, vou botar aqui numa urninha, e no final da live nós iremos sortear. Mas, sem muitas delongas, vamos lá. O Brasil viveu um clima de terror. Essa turma aí, liderada, entre aspas, ele era o porta-voz, de certo modo, eles falaram que iriam paralisar o Brasil, e eles começaram um movimento que pelo menos bloqueou muitas estradas, estradas-chave, chaves no abastecimento. Então, pareceu, pelo menos nesses quatro dias, que tudo que eles planejaram, e parece que há muito tempo eles vinham planejando, eles cumpriram, e só não foi a cabo, só não foi adiante, só não ficou aí um tempo maior de arruaça, porque houve o recuo aí, o tal recuo do Bolsonaro. Eu vi que o Marcos André Rodrigues fez aí vários vídeos, várias lives, inclusive no seu YouTube. Então, para começar aqui, a nossa prosa, Marcos André Rodrigues, você que é um agricultor familiar aí de Frei Rogério, uma importante cidade aí, de Santa Catarina, quem é o Zé Trovão? Quem é o Zé Trovão? Que falam na mídia que ele é um youtuber bolsonarista, a mídia fala que ele é de São Paulo, mas ele é de São Paulo ou ele é de Joinville? Enfim, você que ouviu muito, que conhece aí, quem é Zé Trovão? Então, boa noite a todos aí que estão por aí, eu abri ali o bate-papo ali, o companheiro Manézinho, Mário Antunes já estão por aí, Ivo Cordeiro também, eu vi que está por aí também, boa noite a toda companheirada. Então, assim, eu vi aí na internet, é um vídeo e uma publicação circulando na internet, que ali o cara pega e diz assim que esse Zé Trovão, na verdade, diz que ele nem caminhoneiro é, nem habilitado ele é. Agora, se isso é verdade, não sei, ao menos ele fazia live dentro do caminhão. Assim, eu vi várias lives dele aí na passada aí, logo no início que ele começou com essa lucragem dele aí, essa bagunça toda dele aí, ele fazia live dentro do caminhão. Se era dele, não sei, se ele sabe dirigir, também não sei. Então, assim, é uma coisa assim que essa parte aí, eu não sei como é que é, né? Mas é o que está repercutindo aí na internet, que diz que ele não tem caminhão. Mas vamos dizer assim, esse Zé Trovão aí, eu venho acompanhando esse cara aí, desde, vamos dizer assim, aquela mobilização, que foi ainda esse ano, eu falei que era do ano passado, mas foi ainda esse ano, eu acho que toda acompanhada lembra aí, aquela mobilização do agronegócio em Brasília. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Mais antes dessa mobilização, dessa mobilização de Brasília, a passada, né? Eu, eu já assistia as lives dele, já criticava as lives dele, e, assim, uma crítica, assim, educada até, na verdade. E eu, na verdade, assim, eu até uma vez cheguei, até mandava mensagem na página dele, daí ele pegou e me bloqueou. Daí eu entrava, assistia a live dele, com outro perfil que eu tenho ali. A gente, até eu mandei a mensagem, peguei e disse, abandone isso aí, abandone essa tua lida aí, porque isso aí vai resultar cadeia pra você, você vai pra cadeia, você tá falando muita bobaixa, você tá falando coisas, assim, que vai contra a Constituição, é antidemocrático, eu disse, eu acho que tu não entende. Daí apareceu lá, né, no outro dia eu fui lá, olhei, ele visualizou a mensagem, só que ele me bloqueou, porque eu não podia mais comentar e nem mandar mensagem pra nada. Então, assim, mas mesmo assim, eu conseguia entrar e comentar, né, nas lives dele com outro perfil. Mas então, daí, eu até, a gente vem acompanhando esse cara, e eu vinha criticando ele há tempo já, por causa da forma que ele agia, né. Então, o que que aconteceu? No passado, ele tentou chamar um público em Joinville, Santa Catarina, chamar um público aí, pra frente aí do, do batalhão aí da polícia, do exército brasileiro, né, da polícia militar aí de Joinville. O quartel do exército, na verdade, né. É um quartel, se eu não me engano, é verde lá, azul, uma coisa assim em Joinville. Tem vídeos aí na internet dele que ele faz vídeo na frente do quartel do exército. O que que aconteceu? Frustrada? Muito frustrada aquela lida dele, aquela mobilização dele lá. Chegou no dia, o que que aconteceu? Na frente do quartel do exército, em Joinville, apareceu cinco pessoas. Cinco patriota apareceu lá. Então, assim, daí ali eu comecei a... eu não seguia, eu não curtia ele, mas eu sabia os horários que ele entrava nas lives, e que ele entrava com live ao vivo. E eu comecei a escrever, comecei a comentar, e daí eu comecei a prestar atenção naquele cara ali, o que que ele falava, o que que ele falava, e daí o que que aconteceu? Eu comecei a observar, observar, daí depois dele surgiu um outro cara aí também, esse cara ficou quietinho no canto dele agora, depois que a polícia federal entrou na casa deles ali, esse outro cara ficou quieto, ficou quieto. E eu vinha prestando atenção, antes, antes dele se juntar com esse outro cara, esse outro cara, esse tal de Turíbio Torres aí, de Joinville, era, vamos dizer assim, era o cara que transportava o Zé Trovão, agora para organizar essas mobilizações de agora, é o que transportava o Zé Trovão. E daí eu vinha observando que os discursos dele eram de ódio, era de ódio, ele é anti-petista radical, ele é, vamos dizer assim, ele não gosta de petista, ele não gosta do PT, ele não gosta da esquerda. E até assim, eu enviava mensagem, assim, nos comentários ali, no outro perfil, eu dizia para eles assim, por que comunismo? Vocês sabem o que é comunismo? Eles nunca responderam o que é comunismo. Então, assim, e daí, dali em frente, a gente conseguiu a fazer, a tirar assim, ó, qual é a ideia do Zé Trovão? Ele tentou em Joinville, não deu certo. mas eu vinha observando e assim, por isso que eu vinha cada pouco divulgando até o companheiro Manezinho dizer, esquece esse Zé Trovão. Mas eu até falei um dia numa live, eu disse, esse cara, ele está com ideias antidemocráticas, antidemocráticas, só está faltando dinheiro para ele, só está faltando dinheiro para ele, para ele seguir em frente. E o que que aconteceu? Então vamos dizer assim, vamos falar um pouco assim, ele é de São Paulo, é nascido em São Paulo, mora em Santa Catarina, não sei quanto tempo, não lembro quanto tempo, assim, não sei quanto tempo que ele reside ali em Joinville, mas ele mora em Joinville, em Santa Catarina. Daí o que que se aconteceu? Como ele teve essas frustrações aí em Joinville, ele foi além, ele foi além, então assim, ele começou a fazer lives de dentro dos caminhões, do caminhão, do caminhão ali, uma vez ele fez uma live que estava em Feira de Santana, Bahia, daí uma vez, depois dessa frustração dele, ele veio com uma live chorando e dizendo, cadê nossos patriotas? Então assim, bem decepcionado, então vamos dizer assim, que Santa Catarina, aqui em Joinville, ele não conseguiu fazer muita coisa naquela época. E daí o que que aconteceu? Ele seguiu, ele seguiu aí nas lives e eu acompanhava ele, a Maria Antunes é uma pessoa assim, uma companheira que também seguiu ele, a Maria Antunes com, a Maria Antunes aí, vamos dizer assim, ela seguia, tem o companheiro Davi aí de Florianópolis, também seguia, então vamos dizer assim, várias pessoas, nós aí da esquerda, do PT, petista e esquerdista, começaram a observar o que que esse cara estava fazendo, e eu também, os momentos assim que eu, que eu tinha tempo, eu ia lá, dava uma olhada para ver o que que ele estava fazendo assim, e eu já sabia assim, que ele queria chegar até, vamos dizer assim, que a ideia de golpe, mas o que que acontecia? O Bolsonaro falava ali, vocês lembram de uma vez, quando ele falava em voto impresso, então o Zé Trovão fazia live batendo em cima do voto impresso, voto impresso e voto impresso, não tinha mais, não se falava mais do que isso, daí o que que aconteceu? Ele, depois dessa mobilização frustrada de Joinville, ele se reuniu assim, começou a fazer live junto com esse cara aí de São Paulo, do Paraná, Marinaldo Machado aí, e daí depois começou a fazer live ali junto com o Odilon Fonseca, Odilon Fonseca teve em Brasília, daí o que que aconteceu? Odilon Fonseca é do Mato Grosso, é do Mato Grosso, deu aquela mobilização de Brasília, aquela época lá, que foi lá o agro, e um pessoal lá em Brasília, eu acho que reuniu ali duas mil pessoas num pau-brabo ali, o Zé Trovão teve oportunidade de trepar em cima da carreta de som e dar um pronunciamento da visão dele, então assim ó, eu abri a página do pneu de esquerda, logo em seguida, ele abriu a página dele, então assim, nós estava assim, eu até tinha mais seguidor do que ele, daí o que que aconteceu? depois dessa mobilização de Brasília, ele teve uma abrangência na página dele muito grande, de quatro mil seguidor, ele foi para nove, assim, dentro de quinze dias, dentro de quinze dias ele foi para nove, por quê? Porque o agro, o agro já estava de olho nele, de olho nele, por causa do discurso idiota dele, e eles precisavam de um cavalo de Troia, desse tipo assim, um cobaia, para fazer o que o Zé Trovão estava fazendo, então vamos dizer assim que ele seguiu, era o voto impresso, ali era o voto impresso, era o voto impresso, a partir que foi sepultado o voto impresso, ele começou a bater, o Bolsonaro começou a bater, atacar os ministros do STF, o Zé Trovão também começou, e eu seguindo, e eu prestando atenção, e cada live eu falava, isso, o Zé Trovão falou isso, aquilo, então assim, várias pessoas, assim, não acreditou o que que o dinheiro faz, não o que o Zé Trovão faz, ele tem capacidade mesmo para discursar ódio, e aquilo ali é um criminoso mesmo, é um criminoso mesmo, então ele vai pagar na cadeia aí o crime que ele cometeu, então vamos dizer assim, que daí a partir, a partir dessa mobilização, que nem eu falei, foi para nove mil seguidores, já passou, passou de mim, daí tem uns, vieram criticar, na página opinião de esquerda, dizendo, viu Marcos, olha ali, você não tem ciúme aí do Zé Trovão, ele está ficando famoso na internet, eu disse, eu não quero ficar famoso que nem ele, porque ele vai para a cadeia, se ele continuar desse tipo aí, ele vai para a cadeia, eu tenho certeza que ele vai para a cadeia, e eu vinha batendo em cima, fazia vídeo, batia em cima daquilo ali, eu disse, pelo que ele conversa assim, ele quer uma coisa assim, ferir a democracia, é essa a ideia dele, e o que que resultou, o que que resultou dentro de, vamos dizer assim, de poucas semanas, isso já lá em maio, lá em maio desse ano, então, maio, junho, julho, agosto, desde maio, eles iam batendo live, live, e o Zé Trovão já não fazia mais live em caminhão, já não apareceu mais caminhão, já não fazia live mais em casa, ele fazia na casa dele, ele já não fazia mais, o que que aconteceu? Ele já começou a ir de uma cidade na outra, já esteve em Brasília, já não andava mais de calção e chinelo, andava de paletó, gravata e terno, então, o cara já estava mais importante, então, sinal que já estava gerando dinheiro, com certeza, já estava gerando dinheiro, já estavam dando dinheiro para ele, para ele fazer isso aí, e foi o que deu, que na verdade ele conseguiu formar a liderança, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, através do Odilon Fonseca ali, então, cada estado, o Zé Trovão conseguiu formar um cara, um líder, dos caminhoneiros, para fazer esse trabalho ali, que era trancar os bloqueios, e ele de maio até agosto, eles bateram firmemente em cima, assim, da exoneração dos 11 ministros, então, eles queriam, assim, o fechamento do STF, eles não queriam mais o STF, eles não queriam mais o Senado, o Congresso Nacional, eles não queriam mais, só incomodava, eles falavam assim, que só incomodava, e o que que deu, o que que você gerou, gerou essa mobilização aí, daí o que que aconteceu? O agronegócio já estava de olho nisso aí, né? Dizia, opa, vamos, vamos largar dinheiro na mão desse Zé Trovão, que esse é o cara que nós precisamos. Então, assim, quando o Chorão fez vídeo criticando o Zé Trovão, dizendo que ele não representa a categoria dos caminhoneiros, é a verdade, vamos dizer assim, agora é só você ver no TikTok, é só você ver no Facebook, tem vários caminhoneiros dizendo assim, 90% da categoria dos caminhoneiros, nem conhece o Zé Trovão, só estão conhecendo agora por causa da mídia, né? É por causa da mídia. Então, assim, vamos dizer assim que, é quase um ano, um ano aí, o Zé Trovão, ele veio fazendo esse trabalho golpista, veja, né? Nós temos em setembro, ele começou em outubro do ano passado, outubro do ano passado, eu já comecei a observar esse cara aí, eu comecei a observar, mas beleza, ele fazia umas lives atacando o PT, era o nove dedo, daí, por último ali, ele começou a chamar o Lula de escroto, um monte de palavrão, né? E eu comecei a ver, né? E eu até fiz um vídeo, dizer, dizer, quem é você? Quem é Zé Trovão? Quem é Zé Trovão e quem é o Lula? O Lula é ex-presidente por dois mandatos, é metalúrgico, é ex-metalúrgico, trabalhou na vida, cortou o dedinho dele trabalhando, quem é Zé Trovão? Quem foi Zé Trovão? Alguém conheceu Zé Trovão no passado? Eu nunca vi falar, eu nunca vi falar, só fui ver, saber de Zé Trovão agora, em outubro do ano passado, vamos dizer que, um ano assim, ele começou a querer ajudar, contribuir com esse golpe aí, que vamos dizer assim, graças a Deus, que foi muito frustrado, foi fracassado, então vamos dizer assim, que o que o Bolsonaro falava, ele tentava, vamos fazer assim, executar, o que o Bolsonaro falava, ele executava, o Bolsonaro falava. Ô Marcos, eu tenho uma questão sobre isso, mas segura só um pouco aí, daqui a pouco a gente vai trazer um convidado aqui também, que já está aguardando aí, na antessala, espera só um momento, que daqui a pouco também nós vamos trazer, então vamos ler aqui os comentários, Rádio 13, abraço para todos os participantes e militantes guerreiros, boa noite companheiros, posso compartilhar, claro, Marantunes, pode compartilhar, pode curtir, Manézinho Santos, Rádio 13, abraço para Marantunes, José Alencar, Professor Levon, Raquel Tanaka, Ronaldo Carvos, Tauá, Santana, Manoel Silva, Boquinha e todos aí, PT de ponta a ponta, é uma comunidade petista que vai se formando aí, eu quero participar do sorteio do livro, então Marantunes, já está escrito seu nome aqui, você já é uma das participantes aí, o sorteado vai escolher um dos seis livros, um dos seis livros que eu tenho aqui na minha mão, é uma campanha em defesa dos Correios Públicos e incentivando a leitura, vou pedindo a vocês também que se inscrevam na minha página no YouTube, Brotar da Semente, e também na página do Marcos Rodrigues no YouTube, Marcos Rodrigues, opinião de esquerda, aqui o Manézinho mandando um abraço para o Ivo Cordeiro, Manézinho Santos, boa noite, a Maria Antunes, eu quero participar, então está aqui Maria Antunes, também está aqui, Maria Antunes também participando do sorteio, Rádio 13, Zé Trovão é laranja, cabeça fraca, pau mandado, Polícia Federal, passe mandeiro, fascistas não passarão, nunca, está dizendo aqui o Manézinho Santos, e ele, existe aí um mandado, mandado de prisão contra ele, inclusive eu assisti uma live dele, e ele, como alguém que já está um ano na estrada fazendo live, ele sabe a diferença, mas eu acho que ele fez um ato fábio, porque ele disse o seguinte, que o Alexandre de Moraes tinha emitido um mandato contra ele, e que ele iria, não iria cumprir, que é só na Paulista que ele ia se entregar, enfim, uma mentirada também muito grande. Como mandato é aquilo que é eleito, é o deputado, é o senador, e mandado é aquilo que o Alexandre manda buscar os criminosos, e como ele está na estrada, ele deve saber a diferença, então, esse ato fábio, eventualmente, é porque o que ele busca no futuro é um mandato, ele deve estar se preparando para ser candidato a alguma coisa. Agostinho Mariam, boa noite, companheiros, abraço caminhoneiro sanfoneiro, que é o Agostinho Mariam do Brasil, está aqui o Guilherme Lopes, fora Bolsonaro e sua quadrilha, Rádio 13, fora Bolsonaro e sua quadrilha de fascistas, bandidos, não sei se pode falar isso aqui, mas o Facebook que veja aí e não estamos falando nada de mais, porque é o que é. Lula presidente, é isso aí, Guilherme Lopes, da Cidade Açú, Rio Grande do Norte, grande abraço, companheiro, que bacana, Brasil de ponta a ponta, Valdir Pereira, boa noite, todos e todas, aqui o Guilherme, Lula presidente, Maria Antunes, sim, que ela respondeu em uma questão que o Marcos colocou, que ela acompanha também aí as lives, abraço para o Manezinho mandando aqui para o Alessandro Santana, as primeiras lives eram de muito ódio, abraço para o companheiro Valdir Pereira, grande abraço aqui também, o Ivo Cordeiro também mandando um abraço e Valdir Pereira. Bom, pelo que eu entendi, então, o Zé Trovão era um bolsonarista como esses, aqui também teve uns bolsonaristas, uma meia dúzia que ficou em frente o quartel aqui, perto aqui de onde eu moro, que a época eles pediam intervenção militar, então essa turma vem, uma época eles pedem intervenção militar, depois eles fizeram o voto auditável, agora o fechamento do STF, então desde o começo do governo Bolsonaro, ele não sabe fazer outra coisa a não ser inventar uma pauta de direita aí para motivar, para poder, digamos assim, manter a sua base aí mobilizada, eles até fizeram alguns eventos pelo voto auditável, mas que foram poucas pessoas, então, pelo que você está me falando, ele vem nessa nessa seara e aí ele encontra-se com essa turma do agronegócio, digamos, a turma do Sérgio Reis, que foi a turma que deve, pelo que as investigações do Alexandre Moraes vem fazendo, é a turma que deve ter bancado isso, tanto que ele prendeu o Sérgio Reis, o Zé Trovão pode ser preso a qualquer momento, porque ele, existe ainda o mandado de busca contra ele, que eu não sei por que a Interpol não cumpriu ainda, e o ministro aí do Paraná, que é o ministro, negou o habeas corpus para ele, que é o ministro Fachin. Antes de chamar o nosso convidado aqui, aí depois eu vou chamar e ele vai ficar aguardando aqui para ele fazer a questão dele aqui, Marcos, eu queria que você me respondesse o seguinte, na sua opinião, na sua opinião, essa turma ganhou muito dinheiro para fazer isso? porque o Zé Trovão, seja ele quem seja, seja ele só uma voz, só um porta-voz, mas o fato é que ele falou, vão fechar as estradas e os caminhoneiros de 16 pontos, no mínimo, fechou as estradas mesmo, então ele era um, digamos, uma espécie de capitão ali do movimento. Planejaram para ele dar a senha. Provavelmente, para ele não ser preso, alguém colocou ele no México ou em algum outro lugar, porque também me chama a atenção que alguém que odeia tanto o comunismo, odeia tanto a esquerda, como é que alguém foi para o México que é um país governado pela esquerda, que é o López Obrador, que é um governo de esquerda no México. então tem algumas questões aí que são confusas para mim, mas o que eu queria perguntar para você, você que acompanha esse pessoal, eles acreditam nisso mesmo? É uma bandeira da vida deles? Ou você acha que foi muito dinheiro que motivou, não só Zé Trovão, mas esses, não lideranças caminhoneiras, mas esses milicianos, porque isso foi coisa de milícia, eles não tinham causa nenhuma que fecharam estradas e que queriam golpe, que queriam deposição do STF? Ah, com certeza, com certeza aí, aí, aí girou, girou, girou dinheiro, girou aí muito dinheiro, muito dinheiro aí girou aí nessa questão aí do Zé Trovão, e vamos dizer assim que no México, aí na verdade girou muito dinheiro para ele organizar assim, porque ele diz que está no México, é que nem o Jânio Ribeiro fala assim, por que ele não foi preso até agora? Então assim, ele só deu uma cuia de chá assim para a Polícia Federal, e daí a Polícia Federal meio caiu assim, diz que identificou o Zé Trovão lá no hotel, já tinha, diz que a Polícia Federal estava, a Interpol, diz que ia efetuar a prisão, e ele estava aguardando a prisão, mas até agora você não vê, não vê a prisão dele, né? E daí você vê assim, o Oswaldo Eustáquio, né? O Oswaldo Eustáquio, aquele lá que faz live também, e diz que a Polícia Federal prendeu ele, ele estava 100%, e daí devolveram ele na casa com a coluna quebrada, mentira, ele sofreu um acidente e quebrou a coluna, ele sofreu um acidente de carro, bateu um carro, capotou ali, e quebrou a coluna, dele, ele está de cadeira de roda, daí que nem, assistindo ali agora, o Datena está batendo em cima dessa questão da prisão do Zé Trovão, como é que um cara, esse Eustáquio, ele vai para o México, de cadeira de roda, quem que levou ele? Daí agora o Zé Trovão aparece lá fazendo vídeo junto com esse Eustáquio no México, será que está no México? aí que está, será que está lá, no México? Quem que levou ele? E por que que a polícia não prende ele? Por que que a Polícia Federal disse que estava monitorando ele no hotel? E por que que até agora não prendeu, não prendeu o Zé Trovão? Quem levou, quem se levaram ele para o México, se é que ele está no México, foi aí, foi o agronegócio, não adianta, não adianta dizer assim que não teve dinheiro, teve muito dinheiro para esses líderes aí que lideraram essa mobilização antidemocrática, essa mobilização fascista, isso girou muito dinheiro, muito dinheiro, então vamos dizer assim que segundo que o Zé Trovão deu a entrevista aí para o Cabrini aí na Record, ele pega e diz assim que que diz que ele não vai se entregar assim, Antes ele se entregava, agora ele falou essa semana aí, acho que quinta-feira, que ele disse que não vai se entregar, ele não vai se entregar porque ele disse que ele não é bandido, o bandido é quem está prendendo ele, veja como é que é a mente de um cara desse, só que eu fico, é que nem eu disse, eu fico pensando como é que ele estava na mão da polícia, nem como é que até agora não apareceu a prisão dele, então assim, vamos dizer assim, ele diz que está longe da família, não é assim, do nada, é só amor ao Bolsonaro, ali, não é que ele está fazendo isso, e tem muito dinheiro em jogo, é muito dinheiro, e vamos dizer assim, se a polícia federal não prender esse cara e botar na cadeia, esse cara vai armar mais coisa para frente, assim, porque o agronegócio já, já no caso, fez assim, já convive com ele, e daí viu que o Zé Trovão, ele faz o perfil do agronegócio, que no caso, o agronegócio precisava de um cara assim, tentou com o Sérgio Reis, o Sérgio Reis já meio velho, já meio, meio, meio para lá do que para cá, não deu, o outro aí de Joinville, que é esse que eu falei, esse Turigo Torres aí, o cara é dono de uma, de duas garagens de carro, de veículos aí, em Joinville, então ele, se recostou, epa, não quero, não quero porque eu, então ele foi atender o comércio dele e abandonou essa lida aí com o Zé Trovão, ele abandonou, e era o cara que transportava o Zé Trovão nas cidades, tudo aí, Joinville, ele parece que andou Brasília, tudo ali, era esse, esse Turigo, Zé Trovão, daí a partir que o agronegócio começou a chegar dinheiro, o Zé Trovão começou a andar de avião, avião, helicóptero e assim por diante, então assim, não é pouco dinheiro que gira em cima desse cara aí, é muito dinheiro, é muito dinheiro para ele, ele abandonar tudo assim, abandonar até a família e pegar aí, ir para esse lado aí, pode ter certeza que tem muito dinheiro, mas se, como eu disse, se a polícia não prender ele, vamos dizer assim, que ele, ele tem capacidade de fazer mais, mais coisas, mesmo que, que vamos dizer assim, que ele, segundo o que ele falou no Cabrini ali, que ele representa, ele tem representatividade aí de um milhão de caminhoneiros, coisas que os líderes dos caminhoneiros falaram que não existem, não é, a liderança dele é aqueles caminhoneiros que bloquearam o BR, quem que bloqueou as BR foi o agronegócio, o agronegócio que atravessou trator, carreta, coletadeiras, eles que atravessaram, e os outros que estavam vindo atrás dali e tocaram de parar, é exatamente isso, quem viu os vídeos aí no WhatsApp, percebeu que teve locais que chegou lá a caçamba, derramou lá, não sei se é terra, se é soja, o que que é, então as estradas foram fechadas com os esquemas mais criminosos que se possa imaginar, e todas teve o mesmo perfil, poucas pessoas, mas pessoas que estavam prontas ali para uma ação, então tudo indica que o Zé Trovão é um capitão de um esquema, mas aí tem várias questões que é, por que não prenderam ainda? porque se está no México seria fácil prender, ninguém pega um avião que não seja rastreável, o avião é muito fácil rastrear um avião, a Polícia Federal, passaporte, passaporte é Polícia Federal, meu amigo, está lá, Zé Trovão, Marcos Pereira, não sei o que, não sei o que, não sei o que, está preso, então, essa é a questão, a outra coisa, um dia ele fala que vai se entregar, depois ele não vai se entregar, quem não quer que o Zé Trovão se entregue, porque se ele se entregar, será que é ele que tem um esquema para entregar quem foram os financiadores disso? Então tem várias questões e que a mídia também não está fazendo, só fico aí falando da questão mais flocórica do Zé Trovão, Zé Trovão, Zé Trovão, e mais não, não traz esses elementos, mas Marcos, vou trazer um convidado aqui que quer também dialogar com você e trazer algumas questões aí sobre eles, então, Manezinho Santos, Rádio 13, a palavra está com você, boa noite Brasil, boa noite Rádio 13. Aumenta o som! É o nosso cantinho da alegria, nossa Rádio 13, boa noite Brasil, boa noite, o nosso grande líder, nosso grande líder de Frei Rogério, nosso companheiro gigante, gigante, o nosso companheiro aí, Marcos Rodrigo, opinião de esquerda, grande abraço para você, Jânio Ribeiro, vocês, eu gostaria até de ouvir, só de ouvir, eu gostaria de colocar só algumas coisas, muito rápido e parar, primeiro, primeiro porque nós temos que obedecer horário, horário, aqui um pouco eu tenho que entrar lá na opinião de esquerda, que é esse companheiro que está aqui de frente comigo, certo meu querido? Primeiro, ele está ouvindo ou não? Ah, ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo. Então, ele tem que estar lá na live dele, que os seguidores dele não, tem que seguir ele, e nós também, obrigação nossa. Deixa eu falar rapidinho, mandar um abraço aí para o nosso companheiro Kaique, que é lá de Três Corações, a Mária Companheira que está aí, seu Mário Vicenzi, o Caminhoneiro do Brasil, Alessandro Santana, Marcos Miranda, Ronaldo, o Kaique, que eu já falei, seu Waldir Pereira que está aí, Luciana Ribeiro, grande abraço para todos os seguidores de todos à esquerda do Brasil. Deixa eu falar rapidinho aqui, depois eu quero pedir licença para vocês dois, tá? Que o coração está doendo. Ex-ministro, Gerdel, e aí? Quem é esse cara? Quem é esse Gerdel? Vocês lembram-se? Lembram-se? A mala de dinheiro? Tudo bem, não vou discutir isso. 51 milhões, né? Isso, ótimo, muito bem, companheiro. Então, senhor, excelentíssimo, faquinho, não vou, não vou criticar não, tá? Cada um faz o que quer, mas, é importante o povo saber, porque eu fico louco, eu sou militante, eu sou um cidadão que respeita a nação brasileira, eu sou um cidadão que respeita as pessoas. Então, é importante a gente falar, as pessoas que é bandido, que é bandido, está solto. As pessoas que é bandido, a verdade é essa, está solto. O homem, que tirou milhões de pessoas, da miséria, Luiz Inácio Lula da Silva, teve que ficar 580 dias, na cadeia. Nunca vou esquecer, quero morrer, pensando por que que as pessoas, por que que as pessoas fizeram essa maldade. Quem são esses senhores? São os senhores que estão lá na justiça, e que fizeram tudo errado, tudo errado, tudo errado. Então, é muito triste essas coisas. Temer, Temer, senhor Temer, quem é você para fazer uma carta para Bolsonaro? Vocês estão manipulando tudo. Quem é você para fazer uma carta ou falar que o Bolsonaro falou com o senhor Alexandre de Moraes? Isso é tudo manipulação. Para com isso. Não estou falando de Alexandre de Moraes, não. Estou falando da manipulação que existe. Quem é Temer? O cara que deu o golpe estava junto com o PT, estava administrando esse país e foi depois e deu o golpe. Porque tiraram a Dilma na época errada. Certo? Certo, companheiro? Marcos Rodrigo e Jânio Ribeiro e vocês que estão assistindo. Então, é um absurdo essas coisas. É um absurdo. Tá? Então, senhor Temer, fique muito atento. Porque todas as vezes que acontecem essas coisas, aí as pessoas acham assim, nossa, o Temer, olha, tá fazendo ali um meio campo. Para com isso. Que meio campo? Quem deu o golpe no partido dos trabalhadores foi você que era. Deveria ter vergonha na cara. Foi covarde. E saíram fora pra dar o golpe no partido. MBL. 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 Nossa, como que eu odeio o fascista, cara. Como que eu odeio as pessoas fascistas. E quero falar aqui, tá? Quero falar aqui olhando na cara de vocês. Tá? MBL. Sem problema. Querem fazer o seu protesto? Vão. PSDB, PTB, Centrão, PP, todo o time da direita. Todo o time da direita. Querem fazer a manifestação de vocês? Faça. Mas não convide o PT. Estou falando porque PSDB lá na Paulista queria entrar e mostrar a bandeira 45 na frente nossa do PT. Que é isso. Que é isso. Então eu não me misturo. Porque essas pessoas que foi entrevistada lá e eu vi muito bem. Televisão e rádio. Mas vocês querem estar junto com o PT? Aí PSDB, não. Os comandantes, os caras da coordenação lá do PSDB, não. E nem lembro, nem sei, nem quero saber quem são. Mas exatamente isso que eu ia falar. MDL. Quem são vocês? Fascista. Que chama o PT de corrupto, Lula de ladrão e vocês o dia 12. Ainda bem que vocês nos chamaram. E agora tem pessoas infelizmente, infelizmente, mas também não quero também ficar batendo nisso não. Que fica achando que tem que ir para o dia 12. São essas pessoas que chamaram PSDB, DEM, PP, PTB, Centrão, que chamaram Lula de ladrão. Nós aqui, Marcos, todos nós que somos militantes, chamaram nós de bandido, nós de corrupto. E eu não aceito isso. Jamais eu vou. Cada um segue seu rumo, cada macaco no seu galho. Vão lá, fique, faça sua manifestação e se der certo, tudo bem, partirá Bolsonaro. Mas não conte com esse cidadão, Marezinho Santos, porque jamais, jamais, jamais. Mas é bom vocês saberem, colocando aqui para vocês saberem quem são essas pessoas. MBL, PSDB, DEM, PP, PTB, Centrão, é que tiraram todos os direitos dos trabalhadores e eu não aguento esse tipo de coisa. então vocês são covardes e para mim eu não aceito, não aceito nunca e vocês vão pagar tudo por isso, que eu quero mostrar a cara de um por um, de um por um, tá? Aqui nas redes sociais, tiraram o direito dos aposentados, tiraram o direito dos trabalhadores. Então quando eu venho aqui na live e fico bravo, desculpa aí que eu não estou vendo quem está entrando, tá? Aqui por causa da... Agora eu não consigo, quando eu estava lá eu conseguia, mas abraço para todos e aqui eu venho aqui e fico digno para falar isso. Então, opinião de esquerda, quero falar um pouquinho que você está falando. Quem é Zé Trovão? Quem é Zé Trovão? Zé Trovão? Raio vai cair na sua cabeça e já está caindo. E você, quando você falou, tem todo um trâmite legal, porque se ele está em outro país, Marcos e Jânio, e não tem prova concreta, tem prova que ele ameaçou o STF aqui no Brasil. Mas como ele fugiu para lá, tinha que ter uma prova que ele roubou, um crime que ele matou, isso e aquilo. Mais crime do que isso, eu sei disso. Mas para a justiça de lá, não tem a prova. Então, é um trâmite que tem que fazer de um país para cá para justificar a vinda e depois a polícia pega. Não tem problema, Interpol, vai estar guardado, vai responder por isso uma pena, porque tem filho, tem esposa e infelizmente as pessoas, por isso que eu sempre coloco aqui e o companheiro Jânio leu. Laranja, laranja, cara que é covarde, pessoas que são covardes, enfrentei muito isso dentro de uma empresa. você, militante, era burro de carga das pessoas. Ô, Manezinho, consórcio, aumento para nós. Eu falo Manezinho, mas quando eu falo Manezinho era um grupo de pessoas que era honesta e lutava pelas reivindicações direitos dentro da fábrica. Vocês entenderam, Marcos e Jânio e todos os seguidores? Vocês entenderam? A gente era burro de carga. Aí, quando recebia aumento, nossa, que legal. Tinha negro, para vocês terem uma ideia, pulava uma fábrica, quebrava o braço, porque era um tal de Zé Trovão. Eu coloco essas pessoas dessa forma. Entendeu? O cara que pulou para furar a greve era um Zé Trovão, era um Zé Ninguém, que só queria aumento, só queria tirar proveito. E é exatamente isso. É um laranja, está pegando o dinheiro do grande empresário. e o que o Marcos falou aí do agronegócio, tem empresário que está investindo e tomar Zé Trovão. Quando você foi preso, dê o nome desses caras. O Brasil saber quem são. São as mesmas pessoas que defendem a cloroquina, que defendem não usar máscara. São a mesma coisa, opinião de esquerda. Marcos Rodrigo, você entendeu? Jânio Ribeiro. É a mesma pessoa que é contra, que não querem que o país vá para frente. Vocês me desculpem, entrei agora. Eu gostaria, eu gostaria, antes de eu sair, eu gostaria de pedir para vocês aqui, porque eu estou muito sentido hoje, faz 20 anos que nós perdeu um grande líder, o nosso prefeito Toninho aqui, de Campinas, aqui da minha região, que ia ser um prefeito que ia fazer muito por Campinas. E agora eu quero pedir, eu não sei se vocês aceitam ou não, e aí o brotar da semente, aí eu só vou ficar quietinho, não quero mais falar, para isso eu vou ouvir Marcos Miranda, mas eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para o nosso prefeito Toninho, lá de Campinas, e depois eu quero ouvir a resposta aí de vocês, estou pedindo essa liberdade para você, Marcos, e para você, Jânio Ribeiro, por favor, se você aceitar, a gente faz, e depois vocês voltam, eu já despeço daqui, eu não vou sair, vou ficar quietinho aqui, só ouvindo vocês, ficou aqui, mas eu quero fazer, ok? Tudo bem? Um minuto de silêncio, então, em memória do prefeito Toninho, e em memória de Salvador Allende, que foi assassinado num golpe de estado no Chile. para que você tenha um minuto de silêncio, eu já queria só participar, para julho, não vou nós, O que? Um minuto de çalış43 Devemos either Ou menos ou menos ou menos ou menos ou menos ou menos O que é isso? O que é isso? Valeu, companheiro Manezinho, obrigado aí pela sua participação. E a questão que você coloca aí, ela é muito relevante, porque vejam que parece que o que eles conseguiram, o Zé Trovão conseguiu, foi o quê? Foi ressuscitar o Temer. O Temer, o Temer fez um acordão lá, botou o Alexandre de Moraes para falar com o Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma cartinha que o Temer escreveu. Além dessa cartinha, parece que o Alexandre de Moraes ficou quatro horas conversando aí com o ministro da Justiça do Temer. E, do nada, o Fachin soltou o Gedel, que é do PMDB, que é amigo do Temer. Então, assim, fica a impressão, fica a impressão, e por isso que o que o Manezinho traz é interessante, que fica a impressão que havia uma pauta secreta. Fica a impressão que os caras, na rua, estavam defendendo contra o comunismo, defendendo o voto auditável, defendendo o fechamento do STF. Mas e nos bastidores? Será o que o pessoal defendeu? Porque o resultado foi esse, Gedel Vieira solto. E dentro dessa questão, Marcos, André Rodrigues, trazer essa reflexão que você... Eu gosto muito dos seus vídeos, e nem sempre eu concordo com todas as opiniões, o que é normal, nós não temos que concordar mesmo, mas eu gosto porque você é uma pessoa que faz a reflexão. Você pega as notícias, acompanha e você faz a reflexão disso. Isso é importante, a gente fazer a reflexão. Não é só reproduzir, mas refletir sobre isso. E aí, dentro desse contexto que o Manezinho falou do Gedel, e dentro daquilo, o Bolsonaro falou uma frase, repetiu, e ele disse, tem três caminhos para mim. morto, veja, o Alende resistiu a um golpe no Chile, que começou por caminhoneiros, e o Alende foi morto. Num dia como hoje, o Alende resiste lá na Moneda, e o Pinochet, que era o comandante militar do Chile, bombardeia o Palácio, e o Alende, com a sua tropa, tropa ali de policiais que foram leais a ele dentro do Palácio, eles resistiram, até o fim foram mortos por uma ditadura que durou depois, anos e anos, e é de onde vem o Paulo Guedes. Esse é um fato. Companheiro Toninho, mesma coisa, não foi um golpe dessa forma, mas ele também morreu em Campinas, numa data, foi no dia 10. Então, isso que o Manezinho traz, do Gedel, Gedel Temer, Gedel Temer, e a frase do Bolsonaro, o Bolsonaro falou, tem três caminhos para mim, morto, então tudo indicava que ele tentaria algo grande e poderia ser morto, não foi morto, está vivo, infelizmente ou infelizmente, está vivo. Dois, ele falou que poderia ser preso, pelas coisas que ele falou, cá entre nós, ele deveria ter sido preso, porque ele falou, chamou o ministro do STF de canalha e falou que não cumpriria mais ordem, ele não foi preso. O terceiro item que ele falou é que ele sairia vitorioso. Com muita franqueza, com muita franqueza, nós estamos falando que ele é um derrotado, que ele é um fracassado, mas é ele que ainda está lá. O Brasil está sendo queimado, Minas Gerais, Belo Horizonte, está cercado por queimadas aqui. Zé Trovão, que fechou 16 estradas, não foi preso ainda. Como é que um agronegócio vai fechar estradas, sendo que o principal prejudicado seria o próprio agronegócio, que é quem tem que ecoar a sua produção? Então, eu quero lançar para você aqui a pergunta para finalizar essa live, porque eu sei que você tem o seu espaço das oito horas, mas a grande questão para você. O Bolsonaro não foi preso, o Bolsonaro não foi morto. Será que o Bolsonaro não tinha uma pauta secreta e ele saiu vitorioso dessa e nós não estamos sabendo? Jânio, com licença, com licença. Você falou que o Toninho foi dia 10, não foi. Foi dia exatamente hoje, 20 anos, quando aconteceu também a desgraça lá nos Estados Unidos. dos repórteres, estava todo mundo aqui em Campinas, para falar do prefeito. Aí teve que sair correndo, porque o avião também, os golpistas, a cambada do capeta derrubou lá as torres gêmeas. E aqui também, em Campinas, aí tiraram a vida de Toninho. Mas estavam todos os repórteres. Então foi na mesma andada, porque saiu um artigo ontem, eu achei que foi o seu, então foi na mesma andada. Olha, eu já vou despedir, com licença, eu já vou despedir, fica com Deus. Boa noite a todos, um abraço. Marcos, eu vou sair daqui um pouco, eu vou jantar e vou correndo para a sua live. Daqui um pouco, beijo no coração. Obrigado, Brotar da Semente. Boa sorte para quem ganhar um livro aí. Fica com Deus, tá bom? Obrigado, Manezinho. Valeu, Marcos. Valeu, boa noite, companheiro Manezinho. Boa noite, companheiro. Vamos lá, Marcos, a questão está com você. Saiu o Bolsonaro vitorioso? Olha, na verdade, ontem de noite nós estávamos conversando aí, que nós tivemos uma reunião do PT aqui de Freire Rogério, muito produtiva, até estar aí na página, opinião de esquerda, e as fotos aí da reunião nossa aí. Vamos dizer assim que nós estávamos ali numa casa de um agricultor, aí um agricultor familiar, e daí a gente até estava ali nas fotos ali, a gente saiu sem a máscara, né, para todo mundo conhecer. Mas, vamos dizer assim, tudo seguro, né, tudo tranquilo. Então, a gente comentava nessa parte, só que até então não tinha a soltura aí do Geddel, né, o homem dos 50 milhões de reais na mala. Vamos dizer assim, se ele saiu vitorioso, é uma coisa que nós não temos sabendo ainda. Que está estranho, está muito estranho. Está muito estranho isso aí, né. Que nem o companheiro Joane fala aí, ó. Trancar as rodovias brasileiras, que nem nós falávamos, trancar as rodovias brasileiras, não ia gerar mais impacto para a economia? Não ia prejudicar o dito agronegócio? Ia prejudicar, né, o agronegócio. Ia prejudicar, com certeza, o agronegócio. Então, vamos dizer assim, que se ele saiu vitorioso, é uma coisa assim que nós vamos ter que estar observando e, quem sabe, se aprofundando, estudando um pouquinho mais, para nós chegássemos em uma conclusão. Porque hoje, assim, vamos dizer assim, que não dá para chegar em uma conclusão do que é que... do que é que... qual é o fim, né, como é que gerou isso aí, né. Porque, justamente, não poderia ser outra pessoa para fazer o que o Michel Temer fez? Será que tinha que ser o Michel Temer? Será que, às vezes, não é a terceira via que eles estão tentando... estão tentando fazer? Eu acredito, assim, que a terceira via com o Michel Temer, será? Então, assim, uma... é uma pergunta que fica no ar, né. Fica uma pergunta no ar, né. Será que não é tentando fazer a terceira via como o Bolsonaro? Ele viu que fracassou as mobilizações. Ele viu, todo mundo viu, mesmo bloqueado aí, nove, nove estado aí, né. Nove estado, já no dia 10 aí, ó. De nove já caiu para sete. Na sexta-feira, de sete já caiu para cinco. E tinham até meio-dia para limpar as rodovias brasileiras. Foi o que aconteceu. Parece que no Mato Grosso ali, ainda parece que tem um povo lá do agronegócio trancando rodovia, mas parece que a PRF já ia descê-la, a madeira para lá, né. Então, assim, uma coisa, assim, que nós vamos ter que estar observando. Observando o andar da carruagem, assim, para nós chegar numa conclusão. O que que... o que que eles estão querendo, né. Dizem que é a mobilização de amanhã, né. Era para eles, quem sabe, estar, assim, ó, escolhendo a terceira via. Quem, não sei. É a mobilização de amanhã que eles estavam apontando aí, quem sabe, a terceira via, né. Porque hoje, a primeira via é o Lula, a segunda é o Bolsonaro, mas lembrando aí, que segundo as pesquisas, só que as eleições é o ano que vem, não é agora, né, é o ano que vem, mas segundo as pesquisas, mostra aí, o Lula ganha da segunda e terceira, quarta e quinta e décima via, bem tranquilo. Ganha bem tranquilo. Então, assim, essa questão aí de agora, da vinda aí do Michel Temer para fazer, diz que ele que fez essa carta, não sei, não sei, será que nem eu digo, será que não podia ser outra pessoa para fazer isso aí? Justamente o Michel Temer? Aí, aí, assim, uma coisa, assim, que a gente fica, assim, pensativo, né, não sei responder essa parte aí, o que que significa, né, tá, vamos dizer assim, ah, porque o Michel Temer indicou o Alexandre de Moraes, e lembrando, Alexandre de Moraes, vamos dizer assim, ó, a gente sabe a hora de elogiar, e nós sabemos lá atrás quem que era Alexandre de Moraes, né, Alexandre de Moraes é o mesmo cara que apresentou as condenações aí, condenando aí o Haddad, o Haddad de São Paulo, lembrando, Alexandre de Moraes, o tempo que ele era ministro aí, ministro aí, secretário de segurança, ele, ele que ajudou aí, no caso, a divulgar aí, processos que, hoje o Haddad saiu, anulou tudo, né, o Haddad não deve nada, Alexandre de Moraes, lembrando que o Alexandre de Moraes é o mesmo cara, advogado, advogado de pessoas que faziam parte do PCC, isso podem olhar na internet ali, que vocês vão ver, quem é Alexandre de Moraes, né, então, mas vamos dizer assim, que se ele fez essas cagadas lá atrás, predicou o Haddad, nas campanhas do Haddad, predicou, predicou o Haddad, mas vamos dizer assim, que agora, na verdade, ele, ele está colocando o bandido no seu devido lugar, então vamos dizer assim, que, ao menos, ali, ministro da, da, do STF, vamos dizer que ele está exercendo o papel dele, ele está colocando o bandido no seu devido lugar, criminosos, que estão fazendo atentado contra a nossa democracia, então, será que é porque foi o Michel Temer que apontou aí Alexandre de Moraes, que indicou Alexandre de Moraes, daí ele tinha que fazer um aponte para amizade ali com o Bolsonaro, lembrando ali, lembrando ali que, segundo que a gente está sabendo, que o Alexandre de Moraes não aceitou a desculpa do Bolsonaro, daí uns já falam que o Bolsonaro não aceitou a desculpa e não pediu a desculpa, então, é uma coisa assim que, quem sabe, é por causa disso, que chamaram o Michel Temer para conversar, mas, é uma coisa assim que nós vamos ter que estar prestando atenção, prestando atenção no dia a dia, porque, porque assim que, que o Bolsonaro se entregou assim, deveria, por isso que, é só ver as internets, Facebook, YouTube, TikTok, cara, tem algum vídeo de patriotas descendo no pau no Bolsonaro, não andemos longe, Frei Rogério, Santa Catarina, aqui, quem fez o tratoraço em Frei Rogério, fizeram um ato para o Bolsonaro em Frei Rogério, e daí de Frei Rogério andaram aí 28 quilômetros até chegar na cidade de Curitibã, com um trator aí do Mais Alimentos, aí adquirindo o governo Lula e Dilma, esses caras hoje dizem, não tem mais como apoiar um sem vergonha, um jaguara desses aí, que no caso ele traiu, traiu o povo dele, então assim, eu sei lá, nós, assim que nem eu falei, eu até fiz um vídeo assim, nós temos que ficar com o pé atrás com essa, com esse recuo do Bolsonaro, alguma coisa ele está tramando, pode ter certeza, alguma coisa ele está tramando. nesse aspecto que você coloca desse recuo, tem vários vídeos dessa turma criticando ele, ele foi derrotado, agora, se o que ele queria era algum acordo de bastidor para livrar a cadeia de algum dos fêmeos, coisa que a gente não sabe, ele pode ter sido porque não está claro para a gente qual que era o objetivo dele, mas obrigado, Marcos, eu não vou estender aqui o tempo que eu sei que você tem a sua live, está aqui o Mauro Barbosa, só aguardem para a gente fazer o sorteio juntos aqui, está aí o Nelsinho, boa noite, está aí o Valdir, esse aqui eu já li, ele desce a ripa com o pera Manezinho que era quando o Manezinho estava falando, a compera Mário, uma lava jato que eles inventaram para tirar o PT e colocar um com o pera militar, exatamente, e conseguiram, infelizmente, boa noite, companheiros e companheiras, petista, PT até o último suspiro, tem o companheiro Alessandro Santana, grande companheiro aí de Penápolis, é isso aí, companheiro, temos que separar o joio do trigo, está aí o Valdir Pereira, aqui eu coloquei do livro, então vamos sortear um livro aí e pode ser um desses que eu coloquei, a pessoa pode escolher, ainda está em tempo de comentar aí, quero participar do sorteio do livro, boa noite, companheiro Manezinho, Rádio 13, até PT até o último suspiro, já li aqui do companheiro Alessandro Santana, e vamos lá, Alessandro Lula, e temos que eleger 313 deputados federais, Valdir Pereira, tem angu nesse caroço, companheiro, vamos entender esse acordo aí, abraço para o professor Levou o Nascimento e abraço para o Oswald, bom, mais ninguém se inscreveu, vamos lá para o sorteio do livro, então vamos lá, vamos lá, saiu, caiu aqui um dos, um dos papéis, 10, mais, peguei esse daqui, então vamos ver, então está aí a companheira Mari Antunes, é a sorteada, vai escolher um desses seis livros, e receberá, e me manda o endereço aí, inbox depois, e eu vou mandar aí, Frei Rogério vai receber um desses livros aqui, que você escolher, e boa leitura aí, um oferecimento, Debrotar da Semente, Incentivando a Leitura, e Vivos Brasileiros. Viu, Jânio Ribeiro, Mari Antunes é de São Cristóvão do Sul, Ah, então não é de Frei Rogério, mas então é São Cristóvão do Sul, não tem problema, é isso aí, São Cristóvão do Sul. A Raquel Tanaca, boa noite com o Perugênio, tamo junto, PT até hoje me suspiro, a Raquel Tanaca, ela foi a sorteada, do sorteio que o Brotar da Semente fez, ela, o companheiro Alencar, está providenciando já o livro aí, que ela ganhou, e ele encaminhará para ela, que o manezinho foi o sorteado, e passou para ela. obrigado aí a todos e a todas que acompanharam essa live, vai ser colocada também no canal no YouTube Brotar da Semente, vamos nos inscrever aí, tanto no Brotar da Semente, quanto no YouTube do companheiro Marcos André Rodrigues, acompanhar a live lá do Marcos André Rodrigues, lá na Opinião de Esquerda, e também quem puder doar aí, pix para o canal do companheiro Opinião de Esquerda, porque isso contribui aí para fortalecer a divulgação, para ele poder dedicar um pouco mais, para ele poder melhorar os equipamentos, a internet e etc, para poder fazer as suas lives, e trabalhar e combater aí pela esquerda, porque em Santa Catarina, nós sabemos que há um conservadorismo muito grande, depois nós queremos fazer uma live sobre isso também, porque o trovão é fruto de um conservadorismo aí, que nós falamos só uma introdução aqui, ainda tem véio da Havan, tem um monte de coisa. Somos vizinhos com o companheiro Marcos André Rodrigues, então vamos lá, obrigado então, palavra para você aí para a saudação final, companheiro, e agradeço imensamente você ter tirado esse tempo para essa prosa com a gente aqui. Eu agradeço aí a participação aí na live aí com o companheiro Eugênio Ribeiro, sempre a gente está disponível na hora que der aí, né, e a gente fica agradecido aí a toda a companheirada que participa aí, assiste as lives, tanto nós aí junto com o Eugênio Ribeiro, junto aí com a página Opinião de Esquerda, não sei o que está havendo lá pela página Opinião de Esquerda, Esquerda que a gente adicionava, os companheiros não estão tendo, quem sabe é por causa dos bloqueios, só vai normalizar lá pelo dia 7 do mês que vem, ainda mais chega, então assim a gente tem que ir meio sozinho, peleando ali e olhando os comentários, mas assim, cada vez que o Eugênio Ribeiro, o Manezinho, os companheiros entravam, somava muita força, então assim agora não estamos conseguindo, não sei o porquê, né, o porquê que está acontecendo isso aí, né, então a gente fica muito agradecido, e pode ter certeza que nós estamos juntos na luta aí. Maravilha, companheiro. Boa noite, Brasil, boa noite, Frei Rogério, boa noite, Marcos André Rodrigues, boa noite, Raquel, Mauro, Mari, Manezinho, companheiro Valdir, Alessandro Santana, Mari Antunes, Mauro Barbosa, Nelsinho, enfim, vários companheiros aí, o companheiro Agostinho, o companheiro Guilherme, Agostinho Mariana, enfim, todos que participaram conosco aí, boa noite, e vamos lá agora para a página Opinião de Esquerda, porque daqui a pouco estará lá o Marcos André Rodrigues. Grande abraço, fiquem com Deus, e a luta continua, como diz o Manezinho, na fábrica e na rua. Isso aí, boa noite a todos.